E ainda falando sobre saúde, hoje a cidade de Blumenau, gente, ganhou um reforço na área da saúde porque foi inaugurado o serviço de ressonância magnética no Hospital Santo Antônio e também foi anunciado o repasse de um recurso, recurso importante do governo do estado para a ampliação da unidade hospitalar. A reportagem é do Moisés Stuccher, vamos ver. O anúncio foi feito durante a visita do governador Jorginho Melo ao Hospital Santo Antônio em Blumenau. O repasse de 62 milhões de reais vai proporcionar a construção de uma nova torre de 10 andares que vai abrigar cerca de 110 novos leitos na unidade, 4 novas salas cirúrgicas, hemodinâmica, além de um heliponto. E essa construção dessa torre nova vai dar um status, vai dar uma nova condição ao Hospital Santo Antônio do que ele merece para atender melhor, para aumentar o número de leitos, o número de serviços, o número de médicos. Ampliação de serviços, encurtando distância e ampliando cada vez mais o acesso da população e serviços de saúde do nosso sistema único do SUS. Outro anúncio feito por meio de uma parceria com o governo do estado foi a inauguração da sala de ressonância magnética da unidade hospitalar. O investimento de cerca de 5 milhões de reais traz mais conforto aos pacientes que agora não precisam mais ser deslocados a outras unidades para a realização de exames. Anteriormente nós tínhamos que deslocar os nossos pacientes até outros conveniados e agora nós vamos fazer o exame dentro do Hospital Santo Antônio. Ou seja, é muito mais qualidade, muito mais segurança no atendimento aos nossos pacientes. O equipamento novo já está pronto para ser usado e deve beneficiar cerca de 1.200 pacientes todos os meses aqui no Hospital Santo Antônio. Além de Blumenau, outros 53 municípios também vão ter o direito de realizar a ressonância magnética aqui no hospital. Isso é um reconhecimento da qualidade do trabalho, as ações que o Hospital Santo Antônio tem feito e vai continuar fazendo em prol da cidade de Blumenau.